Esse é um dos maiores erros na colocação de azulejos de piso. Veja que aqui foi arrancado, olha as peças que soltou. Note que aqui a peça nem grudou, ela saiu inteirinha. Agora você quer saber porque isso acontece? Muitas vezes isso não acontece na hora, acontece um pouco depois. Às vezes até por um tempo. A gente vê muito isso por aí. E aqui, olha, solta a peça, soltinha. Ela tá toda assim, solta. O que acontece é que o camarada aqui pode ter que cometer dois erros. O primeiro, que é o principal, o pior, foi que ele usou uma massa muito dura. Ele não deixou a massa mole como deveria. Então, ela não pega bem na azuleja. A azuleja é bem seco. Quando você bata o piso em cima, ele puxa rápido e quando a massa tá seca, nem chega a grudar. Então, esses são os erros. A massa precisa estar bem homogênea e não pode estar muito dura. Segundo, é que a pessoa passa a massa e depois passa muita massa, tipo num trecho grande, depois vai colocar o azulejo. A parede seca, puxa a massa rápido e ela seca. Quando o cara vem colocar o revestimento em cima, já tá seca, aí não segura. Mas nesse caso aqui, dá pra perceber que é muito. Pode-se perceber que ele já trabalhou com ela meio seca mesmo. Não foi a questão só de esticar muita massa pra depois sentar o piso. Teve um banheiro ali que soltou mais do que esse aqui. Esse aqui tem algumas, tem várias, né? Mas teve outro banheiro ali que saiu muito mais. Mesmo assim, esse aqui ainda tem aqui pra soltar ainda, ó. Ó, uma parte da peça ficou, mas a outra já tá. Então tem que ficar, tá bom? Então quando você for sentar piso ou quando você observar alguém colocar no azulejo pra você o piso, preste atenção se a massa não tá seca demais. Mas eu falo principalmente para o azulejista, ou pessoa que não tem experiência em sentamento de piso. Porque muitas vezes você senta piso, rejunta, ele não solta na hora. Mas futuramente ele vai cair. Porque fica assim, tá bom? Então não se atente muito pra isso. Se você for esticar a massa, estique para poucas peças. E também use uma massa mais mole. Não use massa muito seca, muito dura. Senão não segura, tá bom? Então fica aí a dica. E até o nosso próximo. Caso você tenha gostado, se inscreva e compartilhe. Não esqueça do joinha, tá bom? Até o próximo.